Tá aí ó, uma mudança significativa a partir do dia 15 de outubro, o YouTube vai permitir shorts de até 3 minutos, nada muda para os vídeos que você já enviou ou vai enviar até o dia 15 de outubro, inclusive a questão da monetização, mas a partir do dia 15 sim, os vídeos de até 3 minutos automaticamente vão ser convertidos para shorts, independente se você fizer ele na vertical ou deitado no vídeo lá no modo tradicional, vídeo longo ali no modo tradicional, se o vídeo tiver até 3 minutos ele automaticamente vai ser convertido para shorts e vai aparecer nos feeds ali de quem gosta de assistir shorts, eu gostei, para quem produz conteúdo é legal que você tem tempo para raciocinar, para explicar melhor o conteúdo, o YouTube era a única rede social que ainda insistia nessa questão de vídeos de até 1 minuto, de 60 segundos, Sky White, TikTok, Instagram já permitia vídeos de 1 minuto e meio e até mais, então é isso, a partir do dia 15 muita coisa vai mudar, e 2025 também, muitas mudanças aí estão por vir no YouTube com inteligência artificial, entre outras coisas, bacana, legal,